Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje nesse primeiro de abril de 2022 na BR-381, município de Antônio Dias. Este é o quilômetro 289, 290 e nós vamos fazer uma atualização ao drone do Evandro passando em cima aí pessoal, olha só, passando igual foguete. Evandro é um amigo que está, nós estamos juntos aqui, fazendo essas imagens, tá? Então o lote 3.1, vocês estão vendo que o asfalto ele está com aspecto de novo? Mas sim, é verdade, vendo aqui de cima está até muito bonito, mas já esteve pior, porque esse ponto aí ele estava com escória há algum tempo, ficou uns 10 meses, muito buraco, etc e tal. Este poço que vocês estão vendo, o que acontece? Ele é formado através de uma mina que está mais à direita, agora, deixa eu posicionar melhor aqui, e durante as chuvas, esse poço ele transborda, a água passava sobre asfalto, foi deteriorando o asfalto e feita essa correção aí, foi feita uma tubulação subterrânea que agora a água é despejada no rio Piracicaba. Apesar do asfalto, deixa eu posicionar aqui, eu vou um pouco aqui mais à frente, que aí eu vou estar explicando para vocês com mais detalhes. O rio Piracicaba está bem baixo o nível, né? Porque as chuvas já foram embora. Nesse ponto, deixa eu tirar mais aqui, onde esse caminhão está passando, inclusive, formou de maneira os caminhões pesados, então a pista ficou afundada dos dois lados, do lado das rodas, se você tem um carro pequeno para passar aqui, é perigoso esbarrar o fundo, tá? Estão vendo aí? Então já formou já, por onde os caminhões passam, né? Então o centro está bem mais alto, tem que ter muito cuidado. É, pessoal, olha só, essa imagem já merece um joinha, não merece? Chapa o joinha aí para ajudar o canal, se você não é inscrito, se inscreva. E esse QR Code, se você aproximar o celular de alguém que esteja com você, vai poder acessar a nossa página, tá ok? Vamos lá. Em 2012, tá, pessoal? Em 2012, uma empresa Enecom, essa empresa, ela tem como objetivo a elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação, implantação, restauração e melhoramento da BR-3, da BR-381, especificamente neste lote 3.1, tá? É de Jaguaraçu, Ribeirão da Prainha, Jaguaraçu está aí para trás, tá? E são 28,6 quilômetros, né? Enquanto tem o projeto. Então é o seguinte, ela fez o orçamento, tá? O orçamento da época em 2012, ele ficou em R$ 427.098.003,00 e alguns centavos. Vamos arredondar, R$ 428.00.000, tá? Em 2012. Para ter uma ideia do que seria o valor atual, o que eu fiz? Eu peguei a inflação dos últimos 10 anos e apliquei em cima deste valor de R$ 428.00.000. Bom, então vamos fazer assim, de forma bem amadora, tá, pessoal? Vamos dizer que hoje, esse lote 3.1, ele ficaria em R$ 806.00.000, tá? De R$ 427.00.000,00 para R$ 806.00.000,00 E, como nós estamos vendo, não vai terminar este ano, porque já foram cancelados 4 leilões e tudo, então, dessa maneira nós estamos vendo aí. E essa ponte que nós estamos vendo, ponte viaduto, né? Do Ancinha, ela está praticamente pronta, né? Mas lá para frente, tá vendo? Tem que detonar as rochas lá, para dar continuidade, um trabalho longo ainda. Pois bem, R$ 806.00.000.000. Agora, pessoal, eu vou falar de forma bem assim, de leve, para não criar muita polêmica, mas só para efeito de reflexão. Então, uma BR tão importante como essa, não está sendo tratada como deveria. É para essa reflexão. Pessoal, o fundo eleitoral que foi aprovado aí para a campanha política este ano, foi liberado R$ 5.000.000.000.000. Para vocês terem uma ideia, é... Assim, só para ter ideia, tá? Essa questão da pandemia, foi repassado para a Anvisa R$ 663.000.000.000. Esse fundo eleitoral para a política, ele é sete vezes mais do que foi repassado para a Anvisa, porque já é para a nossa saúde. Pessoal, pelo amor de Deus, não vou entrar nessa disputa, né? Neto Alvão sempre foi assim. E essa BR-381 tem 50 anos que sigam brincando com a gente, fazendo nós de bobo. É só uma reflexão do momento, tá? Não vou entrar em detalhes. O orçamento é contemplou 11 itens. É mobilização e canteiro de obra, terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras complementares, sinalização, componente ambiental e paisagismo, pontos, viadutos e contenções, túneis, interferência, iluminação, desapropriação. Tudo está incluso no valor sábio em 2012 de R$ 428.000.000.000, tá? Então, veja bem, é um negócio complicado. O túnel que nós estamos vendo não é na frente, é um túnel que ele está parado já, sei lá, uns seis anos, muito tempo. Tá? E para ter uma ideia. As principais intervenções, vou pautar isso aqui, as principais intervenções, por exemplo, terraplanagem de 4.900 metros cúbicos de material escavado, pavimento de 440.000 metros quadrados, pavimento rígido. Então, são quatro túneis, sabe? É uma coisa muito grande e está tudo parado. Nós não sabemos. A situação da BR-381 em 2002 está trazendo um prejuízo enorme para essa região do Vale do Aça ter ideia. Caminhões, às vezes, eles têm que dar uma volta de 1.500 quilômetros. Será? 1.500 quilômetros? Mas a reportagem, ela está em um dos jornais da região. Foi entrevistada uma grande empresa aqui na nossa região, que fabrica peças que é em Malto. Está sofrendo com isso, aumentou o valor. É uma reflexão, pessoal, do quanto está abandonada essa nossa rodovia. Está bom, vai melhorar? Está bom, vai melhorar. Vamos ter paciência, tudo bem. Mas só que é o seguinte, esse resultado nós vamos ter daqui a muito tempo. Ok? Eu vou estar encerrando por aqui, mais uma vez. Se você gostou do vídeo, deixe o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Faça o seu comentário. E no mais... Tudo de bom para vocês! E não é inscrito, não é inscrito.